o meus amigos hoje começando a mais um vídeo para vocês aqui no canal do lado da Rolante é o seguinte rapaziada hoje é isso, é hoje hoje eu acho que vai vir ao mundo é hoje mano corvete é hoje? é que é eu tô indo lá agora na loja chegou um carro que dá cabe o seu bolso cabe sobra dinheiro é grande hein mano tá chegando um carro especial ele falou que é da cor não vou te contar mas a a marca fala a marca não vou é surpresa se der certo vai se você vai lá se der certo eu venho daqui a pouco mostrar pra vocês é eu acho que o levo quer muito corvete quando eu vejo aquele amigo dele lá que ele tá azul né ele tá muito bonito aquele corvete não ouvi eles não não ouvi eles não eu acho que ele tá certo ele me deu a Porsche só com corvete tá ligado né ele só tá com corvete agora ele me deu a Porsche ele só tá com corvete é que ele comprou você viu que ele comprou quem que é ele o nome dele é líder 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 vamo embora aí ó vamo embora vamo embora vamo embora o sabe o que tem lá também eu já troquei ideia é uma vermelha tem uma vermelha preta lá isso é a gente eu vou conversei com ele por WhatsApp já tem que ir lá ver o carro mano ontem eu fui lá ver o carro mas eu quero ir lá só quando o tipo der é certo só que daí eu e a Dani tá movendo uns negócios sabe antes fi não tá grávida Dani gasta dinheiro igual gasta dinheiro igual uns projetos a coisa boa daí tipo o dinheiro que eu ia ter pra trocar daí vai pro outro canto ah entendi mas eu tô querendo ir lá só que eu quero ir lá igual você para dar certo isso é igual só esbilotando só para ficar vendo e não dando certo é vai ficar com esse carro novo pra vocês verem hein tá ligado meu coronado nossa mano bagulho massa mano vocês não tá ligado mano bagulho sensacional mano eu não vejo meu carro o Elton abre espaço nessa garagem nossa aí que está ligado né comprar um carro novo tá sobrando né para de regar terra Elton não vai crescer não gente gente o meu carro novo já tá ligado né já tá me esperando vamos ver se só vai ser o bicho que eu ai mano tô tão feliz tava tão empolgado tá ligado sabe quando você tá esperando chegar não tá ligado com nada com nada é isso para de regar um mato Elton não é nem dedo não vou pegar porém é azul vou pegar por um rifador vai terminar amanhã aqui vem veneno matador de formiga isso pensei que estava com burro eu pensei que eu pensei que você tava Burrifando a grama Pra fazer tudo isso Mano, vamos nessa então Tá ligado, mano Ah, então já sei o que é que faz esse barulho aí Qual, o liquidificador? É um celta Gatinho Bora Rapaziada, tamo chegando E é logo bem ali, ó Cês tão, tá ligado já, né? Manja, tipo, logo pra ali Chama meu parceiro, mano Se o carro tiver ali na frente Já é bom tá ligado qual que é Se liga Tá ali Tá ali Não sei nem o que é Ó, cheguei, vamos ver Tem um áudio aqui, ó Nossa, vamos ver, vamos ver Aqui, ó Ó, ó Chama meu parceiro, tá ali dentro, cê viu? Tem um mostrando um TT Que não tinha ontem, né? Cê viu? Cê viu? Rapaziada do céu Olha isso aqui, meu parceiro Mano De verdade mesmo Se tiver bom Se tiver no valor dele Se tiver daquele jeitinho que a gente gosta É meu Mano Olha isso aqui Chegamos E aí, filho Cadê o homem? Tá aqui dentro? E aí, meu parceiro Quer vender carro hoje? E aí? Bom vender carro? Bom? Bom? Cadê o homem? E aí? Acabou? O homem tá ali dentro Resolvendo os pepininhos Tem da sala ali Cadê o bicho? Cadê a sala dele? Olha aí, filho Cheguei Fala já resolveu Bebê Ó, deve estar dormindo Mano Olha só Esse carro, meu parceiro Olha isso Mano Eu tô olhando pra ele É 2022 E mano Em 3, 2, 1 Se liga só Nesse Mustang, rapaziada Olha que coisa mais linda Cê tá doido, mano Olha isso Mano Do céu Que carro louco, véi 2022 Cara, é 2000 e hoje, mano É, 2000 e agora Nossa Mano Olha isso aqui, rapaziada Que coisa linda, véi Mano Já pensou chegar em casa Com um carro desse? Branco Bonito Esportivo Tá ligado? Hoje não tem o mundo Pode estar com escape Ou isso aqui é assim mesmo? Eu acho que é assim mesmo Tá com escape já? Tá Então já tá mexida Olha só, mano De verdade, mano O bagulho tá muito zero Quantos mil km tá esse aqui? Ele tá com 4 km 4 mil km, rapaziada Mano É esse? Será? Eu gostei, velho Diferente, tá ligado? Gostei Tipo, é um que você sempre quis ter e pulou ele É um carro, rapaziada Que eu sempre quis ter e eu pulei ele, tá ligado? Ah, olha o Thiago Reis Entendi Mano, de verdade mesmo É um Mustang V8 Mano Coisa braba Carro novo É... Ninguém teve na casa Eu quero exclusividade Eu quero comprar um carro, mano Que vai bugar a internet Que ninguém teve, tá ligado? Ninguém teve um Mustang E seria um malboa, tá ligado? Olha Olha, olha, olha Olha ele Olha ele lá Olha ele, olha Tá vendo? Gostei das suas faixas, mano Diferenciado, vermelhinho ali É mesmo, né? Você vai colocar o nome do Shelby? Ah? Tá, mas eu esqueci de Shelby Shelby? Quem vem desmoçando pela com aquela cobrinha Ah, é verdade Legal Olha, mano Bonito, hein Será que isso aqui é É o que, será? Tá aberto? Quer ver, velho? Tá aberto? Eu pensei que tava fechado Deixa eu ver Não, não Você não pode ver Desculpa Acabou o vídeo Falou Nooo Deixa eu ver Ah, não Você não tá entendendo Ah, vou lá do outro lado Vem aqui, vem aqui Viado Não, olha Viado Olha isso, meu irmão Não, você não pode ver Ah, vai tomando o seu zão Ah, vai tomando o seu zão Deixa eu ver aqui Nooo Não, você não vai ver Calma Você não vai ver Deixa eu ver, deixa eu ver Nooo Ah, não Vamos lá, vamos lá Rapaziada do céu Olha só o interno desse Mustang aqui 2022, parceiro Mano, deixa eu entrar nesse carro aqui Caramba, que macio Nossa Mano do céu Olha esse volante Uh Abre Cavalinho Mano, bonito, hein Sério mesmo Bonito Tem o câmbio aqui no meio Freio de mão Parecendo um Um freio de mão mesmo Um freio de mão quadrado Ponto Mano Você quer a minha Sincera opinião? Sim Você é mancado? Você quer que eu minto Ou você quer que eu fale a verdade? Eu quero que você fale a verdade Mas com um pouquinho de inteligência Para não matar você Ah, tá Eu achei um carro muito foda Mas eu não gostei muito da interna Mano Você é mancado? Juro por Deus Sério? Juro por Deus Rapaziada O Mustang Eu achei que pelo preço Tinha que ter uma interna mais má Ai, eu já não gostei Que não dá para colocar a câmera Para falar para vocês Mano, é o seguinte O Mustang Eu também acho um pouquinho disso Eu não sei porque Eles não deixam a interna bem bonita Por exemplo O meu Camaro 2018 A interna dele é completamente diferente De um Camaro 2003 Tá ligado? É, tinha LED Um monte de paragandaia E eu acho que esse aqui é 2022 E não tem tanta tecnologia Assim, tá ligado? Tipo, perto aqui Em questão de interna Tipo, é Tipo É Um Camaro sim, eu acho Um Camaro sim É porque tem muita risca, tá ligado? O Camaro e o Mustang Mas eu queria comprar o Mustang Porque eu nunca tive, tá ligado? Eu já passei da fase do Camaro Já comprei todos Já comprei um de cada cor Um de cada jeito E esse carro aqui, mano É diferente Eu queria só que o desgramado Saísse da reunião que ele tá lá Pra mim ligar Achou ele aqui Ah, nego Eu vou ligar ele aqui, hein Cadê? O botão Aí, achei Eu ia Tá pega, meu parceiro Nossa, gostei Um bom start do barco aí Passa, hein Passa, hein Um pouco mais Já lá fora Pra pegar o acelerador Ah, porra Nossa Nossa Bravo, hein Caralhado Olha essas lanternas traseiras Que louco Bonita a traseira, hein Mano Olha Pelo que eu Devo entender Que eu não entendo nada Eu vi do Faustino Que ele mudava Ô, Rocha Vem cá Ele muda o painel Não muda? Com as cores É De acordo É, eu sei que ele muda o painel Você coloca a cor que você quer Você Ele muda Tipo, a vermelha É que você coloca no esporte Põe no S Pra você ver Cadê? Põe o pé no freio E coloca no S Aqui, ó S É, eu acho que ele está andando Eu não sei mexer muito no carro Rapaziada Vou fazer o seguinte Vou esperar um homem sair de lá de dentro da reunião que ele está tendo lá Pra nós dar uma voltinha nesse Mustang aqui Porque, mano Mano, se o carro for massa É, ele botar um dinheiro bom pra mim Sim Porque ele falou que esse carro vale mais de meio milhão, mano Tô olhando, mano Tipo, eu não acho um Mustang valendo meio milhão, tá ligado? Eu acho que o Mustang vale uns 300, 80, 400 e pouco Sim Meio milhão e pouco É muito meio milhão, né, mano? Pro Mustang Tipo, mas, mano Eu vou dar uma voltinha É um carro que sim, eu gostei É um carro que eu queria ter E ainda mais, mano 2022 Que é novo, mano É zero 5 mil quilômetros rodado E aí, Coronado? Mano, eu gostei Dá a sua opinião Tipo, eu também enxapo, hein? Um Mustang, eu acho muito bonito É que é interno do bagulho Que não perde ali, tá ligado? Não pega, galera Sério? Não gosto Se fosse bater um Camaro Um Mustang, qual que seria? Camaro, sem pensar duas vezes Camaro? Sem quem sabe, é Camaro fácil Mano, eu já tive bastante Camaro A minha escolha sempre foi Camaro Só que, se eu pegar Camaro de novo A rapaziadinha vai matar Vai, vai Porque eu já peguei tudo Então, eu queria mudar um pouco Pegar um Mustangão Pra ver como que o bicho é Não pela interna, tá ligado? Mas pelo carro Pegar pelo motor Pelo bagulho, tá ligado? Tipo, opa, pra trocar Mano, porque eu tô trocando a Porsche Porque eu tô com um ano e meio com ela Se eu pegar um Camaro Vai ser a mesma coisa Então, mano Eu quero um carro que vai pro carro Tá ligado? Um carro diferente Vamos dar uma voltinha com ele Vamos acelerar o bicho na rua E, véi Vamos ver se esse bagulho é massa mesmo Mano, olha esse carro vindo Como é lindo, véi Quero ver andando na rua Cê tá doido, meu parceiro E aí, vai vender pra mim ou vai? Bora Mano, ele falou que nem ele andou ainda Não, eu andei ainda Os carros chegam agora Ele quer andar primeiro que eu Cê vê que eu não briguei com você Léo Porque tá quente, ó Já chegou quente Você já tá acelerando ali Vamos ver o painel Puta, nem lembra, mas Cavalo Bagulho, luxo, carro Ah, eu gosto, hein Modo escape? Modo escape, track Vamos ver, maimor Não O cara tá com ciúmes Do carro que ele vai vender É, acabou de chegar, tá ligado E eu já tô querendo levar dele Normal, esportivo Ah, agora mudou Aí, ó Mudou o painel ali, ó Pronto, agora é o jeito que eu gosto Olha aí, olha aí Como é que o cara entregou a gasolina No zero Não, vai empurrar Chama, meu parceiro Ah, tá biga Nossa, pô, é virtual popin, mano Nossa do céu Pops and bags Pops and bags, tá só o cano ou o escapão? Tá, tá com escapão e nox, pô Mas tem o original Foi no inox Tem o original Como é que chama o secreto? O secretário? O coronado? Coronado e as copas E aí Ah, pô, é verga Nossa, tem papo telebangs E bagulho louco Chama Ah, pô, é verga Ah, pô, é verga Deixa eu Deixa eu Ele nem tinha andado no carro ainda Eu não tinha andado ainda, cara Com forma as tesetas, aí você vai Mano, eu tenho um monte Ah, já mandou um pouco os caras, ó Ficou mais silencioso Caramba Ai, mano, tô ansioso pra dirigir meu carro, não Morra, aumentou Mano, já viu um cara que tá vendendo o carro E tem ciúmes do carro que ele vai vender Que ele não dirigiu ainda É ele? É ele E, ó, falei pro senhor Chegou Atrasou, né, pra variar Era pra chegar uma e meia, duas horas Chegou tarde Aí eu tava fazendo as liquidação ali E tô andando agora Não, imagina Você deve ficar mais ansioso do que eu pra andar no carro É, pelo menos assim Mas eu tava ansioso do carro chegar Aí você tava querendo andar já É, eu sempre faço o test drive pros clientes, entendeu? Aham Então você já viu que eu já dei uma sapatada aqui Tá aprovado O bagulho tá bom Tá, tá, os cabinhos Do jeito que você gosta, né? Os cabos do jeito que eu gosto Mano, tá forte, viu? Então Você só vai me trair se for uma coisa melhor, hein? Só vai me trair se for coisa melhor Deve dizer Aí eu deixo Mas você me entende? Ó, de verdade mesmo Achei o carro sensacional, véi Vamos dar uma vortinha E a Match One, né, véi? No M22 Como chama? Match One? É o Mustang Match One Que é uma série mais apimentada que saiu É? É Caramba Eu vi que ele é diferentão É isso aqui que chama? Match One? Exatamente É isso aqui, rapaziada Mano, vamos dar uma vortinha Mano Quando ele Quando ele matar a vontade dele Eu vou dar A lombriga dele Eu vou dar uma vortinha Dá se uso Brabo, hein? Mano do céu Eu não consegui nem acompanhar você Fui de voo aqui atrás Eu não consegui, não adianta Mano, acelera demais, véi Você tá doido Carro forte da pega Agora que o bicho já andou Ó Agora é minha vez, mano Ele vai colocar a gasolina pra não andar E agora é minha vez Ele não queria deixar eu andar Porque ele falou que o carro acabou de chegar Ele tá com ciúme do carro Eu falei Não Pode ter ciúme do carro, mas isso É então Tipo Eu quero andar no carro que eu vou comprar Aí Olha só isso aqui, rapaziada Você tá doido, mano 2022 O Mustangão E agora eu vou acelerar, rapaz Olha Se for esse Vou ficar, hein De verdade mesmo Bonito Ele falou assim Que só não pode ser esse Se eu comprar um carro melhor que esse Por quê? Tipo assim Ele falou assim Não, esse carro aqui tá perfeito pra você Você só não pode comprar esse Se você achar um carro melhor que esse Tipo assim Tipo, mano Um bagulho mais louco que esse aqui Porque esse aqui tá muito louco, mano Juro Mas só que mais louco que esse É um pouco difícil Eu quero um carro bugante, tá ligado? Eu quero um carro pra mitar, rapaziada Vocês não tá ligado? Você tá doido, mano Vamos esperar o bicho abastecer Vamos pegar uma salgadinha pra comer? Mano, olha que bagulho louco Você tá abastecendo Bom, rapaziadinha Peguei um sanduíchinho natural aqui, ó Coisa gostosa Dois, três Três, mano Tô morrendo de fome Não adianta só abastecer o carro, não Porque tem que comer também Senão lá não aguenta Tô cheio da fome E eu gosto Ah, sai daí, Coronado Obrigado, gente Bom, hein Bom, hein Muito bom, rapaziada Vamos comer? Vamos Aqui nós tá negociando Salude É, barriga vazia sai do mau negócio É, não dá certo O cara não quer abrir Esse aí, esse aí As pernas aqui pra me comprar Todos alimentados agora Mano, chegou a minha vez De andar no Mustangão, meu parceiro Olha só essa máquina Mano Vai jogar no meu peito agora? Vai Agora Vai Com muito pesar, vai Tá Coronado, tá ligado, né? Vai seguindo eu Mano Olha que carro massa Pô, tava louco pra dirigir esse carro, hein Você tá maluco 5 mil km no vinho, né? 5 mil km no vinho demais Você tá doido Passou aqui o cinto Pesou no freio? Pesou, pode ligar Chama Chama Um pouquinho Baixar o vidro Fica de mão Pá Então bora, rapaziadinha Mano Nossa, que massa, véi Você tá, juro Mano Legal, hein Nossa, eu te dar aceleradinha Eu tô sentindo, bicho Parece que isso aí Parece que é forte Ali você já gritou agora? Figura aí, minha rapaziada Nasce a criança Figura aí Eu te dar acelerada, hein? Caramba 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 Quase amou o negócio aqui Quase amou a câmera Mano Tá certo aí? Tá, tá certinho Tá fora Rapaziada do céu Que carro louco, mano O Pops and the Bags Ele tá, tipo Barulheira pra trás, mano Falei, vou barulhar Pau, 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 pau Mano Nervoso Tem um cagadu ali Agachou, achou que era tirou, filho Você viu? Mano, que massa, véi Que carro louco Caramba Mano Eu, sabe o que eu gostei dele? As trocas de marcha dele é muito rápida Rápida, você viu? Eu achei, eu não tinha Tipo Ele é que não dá na opção certa aí De andar? É um esporte ainda pra trocar mais rápido Sério? É Caramba Que louco, velho Que louco, velho Mano, gostei do carro De verdade mesmo Esse aqui, será que tem Aquele negócio de ver o O digital lá na frente ou não? Meu Deus do céu Vai barulho esse carro aí Não dá nem pra conversar Mano, o ex-homem desse carro aqui gostava de causar, meu parceiro É Que o bagulho tá barulhento A gente tem que dar e gosta Renato display Eu acho que tem isso aí, Léo Não precisa ativar as trocas aí É, né? Ali pra aparecer no painel Eu também acho que tem Que louco Coronado do céu Mano, o bagulho é muito forte, velho Você viu? Mano Você tá louco, velho O bagulho é muito espetaloso Olha A seduzida dele é Mano, sensacional, velho Que carro barulhento Carro massa Carro forte Chegamos, meu parceiro Mano Que bagulho massa, velho Mano do céu Olha Eu gostei demais desse carro aqui, rapaziada Se vocês também gostaram desse Mustangão aqui Deixa muito nos comentários Deixa muito like Porque talvez esse aqui será o meu próximo carro, rapaziada Gostei Gostou? Tá barulhento, hein Barulhento, hein Nossa Senhora De fora o bagulho chama atenção Olha, louco, velho É que você não viu lá dentro A cadeira dele é muito massa, mano Muito massa É bonito? Os risquinhos sendo falam Nossa, eu imagino mesmo Olha isso aqui Então é isso, rapaziada Vou deixar esse videozão por aqui Se você gostou, deixa o like E, mano, comenta muito Se você curtiu demais esse carro Ou você quer que eu meet Tá ligado? Porque, mano, fala um carro bugante aí Pra mim saber se... Ferrar Ah! Fui lá em cima É É isso Valeu, mano Fui Fui Fui